Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo que é o canal Abel Joga e hoje vamos acelerar muito em Fórmula Retro Racing galera Game sensacional, estilo dos anos 90's aí, que tá saindo agora também pro Nintendo Switch Isso aí galera, já temos ele no Xbox One, PS4, PS5, Steam e também agora 15 de abril saiu para o Nintendo Switch galera Então vem comigo, vamos dar uma acelerada, vamos conhecer o jogo, vou estar falando sobre ele Lembrando que o link do game tá na descrição, clica lá, dá aquele apoio, quero agradecer imensamente também a desenvolvedora do jogo e pela parceria Que foi através da Catapult, gente, empresa que conecta criadores de conteúdo com criadores de jogos Então vem comigo embarcar, vamos acelerar um pouco e vamos conhecer esse game galera Vou dar o play aqui gente, já no início aqui nós vamos ter aqui Arcade, Grand Prix, Eliminator, Free Practice, Leaderboard, Settings e Exitor Game, tá beleza Arcade é um modo clássico gente, onde você vai jogando contra o tempo e contra outros pilotos também Você vai ter beginner, vai ter o nível médio e o nível avançado pra tá jogando, tá gente Grand Prix é onde você vai poder estar jogando contra a máquina ou contra outros jogadores Lembrando que o jogo tem até 4 pessoas que podem jogar localmente, então a tela se divide em 4 e você pode estar jogando aí no seu console, tá galera E também daí temos o Eliminator, que sempre vai sendo eliminado o que tá em último galera Eu dei uma jogadinha já no jogo, é óbvio né gente, pra não passar tanta vergonha aqui com vocês Nós temos 8 pistas aqui e vamos conhecer então algumas delas que eu achei bem interessante Ó, a primeira eu fiquei em segunda, eu vou tentar aqui, vamos pegar uma mais tranquila Eu vou tentar ficar, ó, fiz um ponto, não, falta um ponto nessa aqui Vamos tentar aqui gente, vamos fazer um beginner e ver se eu consigo pegar o primeiro local, o primeiro lugar né Aqui nós temos também já alguns carros pra escolher, que na verdade vai mudar só a cor dele né gente Vamos pegar então um cianão aqui ó galera, e vamos acelerar Você pode escolher machas automáticas ou manuais tá gente E bora lá, aqui tá mostrando como funciona o controle Eu tô jogando no PS5 tá, você pode jogar qualquer outro controle, assim como no teclado também gente O jogo ele é arcade tá gente, porém a jogabilidade é um pouco de simulação Os carros quebram, você não pode ser batendo nas paredes nem nada Então é bem interessante galera, a gameplay dele, vamos lá Vamos ver se eu consigo aí ficar bem ó, você tem que frear nas curvas Você tem várias visões também pra escolher, deixa eu ver se eu já consigo chegar lá Peraí gente, peraí, opa, acelera Belão Acelera Belão, acelera Belão, ó galera Dá pra jogar com a visão de dentro aqui se você quiser, ó Estilão, galera eu joguei muitos jogos nesse estilo aí na época do Play Porque antes Play 1, antes é que é Saturno, 32X, 3DO Vinha muitos jogos nesse estilo E apesar de ser o gráfico simples gente, a jogabilidade dele tá incrível mesmo gente Você não tem noção, você pode escolher essas três visões daqui então A jogabilidade dele tá muito divertido É um jogo simples, um jogo pra você aí baixar e jogar A gente tentar zerar ele de todas as maneiras possíveis, tá galera Então vamos lá, vamos ver se eu consigo A musiquinha dele tá bem legal também A musiquinha bem retrozeira Vamos lá, décimo lugar Aí, 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 nono lugar galera Vamos lá, a gente tem 8 voltas Ó, ali que eu encostei, vocês viram gente? Meu Deus Vamos ver se eu consigo, ó, nono lugar galera Tem também um modo que você pode tá aí Baterando pela liderança Num leaderboard né gente Num painel onde os records Ó, o damage na direita, bem do lado inferior Você vai ver ali o meu damage gente Que é o dano que eu tô levando E meu carro pode tá quebrando Sétimo lugar gente, será que a gente consegue? Ah, uma coisa muito bacana Ah, uma coisa muito bacana gente Quando você chega atrás do carro Vai soltar a fumacinha Aí você consegue pegar o vácuo dele E seu carro acelera mais Aí ó Nossa senhora Despedacei a caranga da frente Me desculpe Meu Deus Eu causei um acidente galera Olha aí Os caras tão brabo demais Só que não deveria ter feito aquilo ali Provavelmente isso vai custar o nosso primeiro lugar Tá gente Porque realmente esse jogo você não tem chance pro erro Vamos lá, vamos lá Os carros andam a 295 km por hora E quando você pega o vácuo ele vai a 305 mais ou menos Lembrando que se você perder o tempo de checkpoint Você é eliminado a corrida Você tem que estar sempre cuidando dessas duas coisas Sexto lugar Que feio gente O que eu ia fazer bonito aqui Quero mostrar pra vocês também a pista Tem umas pistas muito bonitas No deserto Tem a pista de Monte Carlo Que eu achei sensacional Então são pistas bem legais Um jogo que tem uma dificuldade é interessante Conforme você vai jogando Você vai vendo a diferença Você vai ter que pegar os tracejados bem legais da pista Não é simplesmente sair batendo em tudo Ó Isso que aconteceu antes Ele acelerou e sem querer eu bati na traseira dele Dá licença mesmo Boa Temos o que? Cinco voltas Três voltas ainda, galera Ali eu acho que dá pra buscar, galera Eu acho que dá sim, hein Tô vendo o terceiro aqui Eu vou tentar pegar o vácuo dele Ó O primeiro tem que tomar cuidado com o vácuo Ó, galera O vácuo te joga pro lado, gente Vamos lá O vácuo ele dá uma jogadinha pro lado E você tem que tomar cuidado com isso Acelera, Abelão Acelera Você ainda faz... Ó Eu tô vendo o terceiro e o segundo Mas o primeiro eu não tô vendo nem... Nossa, o primeiro tá longe pra caramba, galera Tá muitos segundos na frente Pelo menos tentar ficar em segundo lugar Então, que é o nosso... Ó Aí, galera Deu o vácuo agora Tô vendo lá na frente Acho que dá pra buscar, galera Tô vendo lá na frente do amarelinho Tô freando agora aqui, ó Você freia antes da curva, tá, galera? Não deixa pra frear durante a curva Porque você perde muita frenagem Isso mesmo pra qualquer outro jogo de corrida E bora lá, galera Pã-pã-pã-pã-nã-nã-nã-pã Vai lá, galera Tomara... Ó, os retardatários já tão ali também Agora eu não sei se esse amarelo é retardatário ou não Eu acho que não, acho que Seis voltas... Duas voltas, eu acho que dá, gente Eu acho que dá, ó Ele tá batendo os parça ali Ele tá batendo os parça Boa Vou pra trás, eu vou pegar aqui, ó Vou pegar aqui um pouquinho do... Se pegar aí, quase tô vendo a Javidasca aqui, ó, gente Então não vale a pena Nossa, meu damage Meu carro tá quebrando, gente O carro tá quebrando Não! Meu Deus, explodir! Eu não acredito nisso Ué! Ah, volta pra pista A volta pra pista vai perder um tempo do caramba Primeira vez que eu explodi, galera Primeira vez, ó Você vai gravar o vídeo, gente Acontece tudo errado Mas tá legal, tá legal Faz parte, faz parte Abel, quarto lugar Olha aí, os caras tudo aqui, ó Olha o teu primeirinho lá, ó Será que a gente busca ele na última volta, gente? Vai ser uma corrida emocionante Vou tentar buscar ele na última volta Eu fiz... Olha aí, ó Acho que dá pra buscar, hein, galera Acho que dá pra buscar, hein Tá aqui, ó Tem mais uma volta, gente Fica tranquilo Não é a última, não Aqui eu vou pegar ele Porque eu faço essa curva muito melhor que ele Olha aí, ó Olha o cara me atrapalhando aqui, ó Meu, aí não vale, né? E eles são bem sacanas, galera Eles realmente Eles vão tentar de tudo que é jeito De jogar pra fora da pista Então lembrando Você que tem Nintendo Switch Pode estar comprando esse jogo Dá uma olhada lá na... Na eShop Acho que é da Nintendo, né, gente? Na PSN também tem ele à venda Vou deixar todos os links aí na descrição Para vocês, tá? Ai, ai, ai Boa, galera E vamos completar, hein Vamos ganhar É nossa essa Melhor volta foi 36 e 37 Beleza, start Go! Finish é o primeiro lugar, galera Lembra jogando no beginner, né? Essa é a pista mais simples Agora vamos pra uma pista mais avançada Ganhei um ponto Que era o que faltava Olha, aí quando você termina Vai dizer ali, ó Os circuitos, as posições Se você tá no nível beginner, gente Ó, tem a montanha A montanha eu não habilitei ainda Eu acho que a Forest eu não joguei, galera A Forest parece bem... Ó, a Forest eu não joguei ainda Eu quero jogar nela agora Primeira vez na pista Joga no beginner Vamos ver se outro carro aqui dá sorte, ó Esse amarelo com ciano Pra quem curte Dá pra jogar no manual, né, gente? Mas fica bem mais difícil Eu tenho sério problema Nos dedos aqui na coordenação Aí, roll Olha que bonito, hein? Mesmo sendo poligonal e simples É um cenário bacana Nossa senhora Olha a floresta Já vi tudo aqui, ó Não pode encostar nas laterais, gente Comenta aí Quem já jogou jogo nesse estilo aí Na antiga, gente? Tinha muito jogo assim Mega Drive, acho que tinha Claro, só que não Ah, não com a mesma É... Digamos assim Fluidez, né, gente? Ele não era tão fluido na época Meu Deus Vai, Abelão, vai, Abelão Ó, é cheio de lombi e tal Ó, os caras tão se batendo ali São seis voltas só essa pista, tá? Olha aí Bacana, Abel Vai na procura Ah, meu Não atrapalha Atrapalhou, né, gente? Você viu Você viu, galera Não tive culpa nenhuma disso O cara ficou na frente aí, ó Ah, legal O sistema da... Da suspensão é bem bacana, gente Mais interessante do que eu imaginava O pessoal realmente tá uma jogadinha Quando você vai pra lateral Estamos em nono, galera Em uma volta Tá ótimo, tá ótimo Agora é buscar os demais aqui, ó Pega aqui o vácuo e vai por fora Isso, Abel Mas é não Mas é... Nossa Então o Senna... Essa hora tá pensando Por que não me chamou Pra correr Agora esses dois aqui Meu Deus Checkpoint! Trozeiros de plantão Vão a massa de jogo, galera Lembrando que tem atualização Toda hora também, né Provavelmente sejam mais coisas Serem lançadas Estamos em quarto, galera Agora o amarelinho aqui Aí, galera Rampei, rampei, rampei Atalhe, atalhe Nossa Você não pode jogar fora da pista, tá? Você fica muito lento Tô mal, tô mal, galera Primeiro local... Nossa, os dois primeiros Tão bem longe, eu acho Beleza, Abel Não freia na curva Ele vai lá e freia na curva, né? Seis marchas Isso aí, rotação ali Trinta e um não Aí o tempo, gente Sete marcas Que isso? Quanto mais esse carro, hein? Aí, ó Esse é o modo arcade, tá, galera? Meu Deus, ó Tô indo, tô indo, tô indo Espera aí, eu tô passando Agora aí, ó Agora eu vou passar o terceiro aqui, ó Beleza, o terceiro já era Vou dar... Aí, ó Dá licença, meu Aqui, que ele é uma acelerada maior ali Ó Tá deixando o vácuo pra mim, ó Dá licença que eu tenho que passar você Beleza Vou tomar muito cuidado com você aqui por dentro Ih, galera Sai, sai, sai Não me atrapalha Tô quebrando o carro de novo, gente Tem que tomar muito cuidado pra não arrebentar o seu carro Eu achei que acabava a corrida quando você explodia ele, mas não Pode continuar, só perde um tempo pra caramba Duas voltas pra buscar esses caras, gente Será que a gente consegue? É piloto demais, né, galera? Vamos, Abel, acelera Nice, nice, nice Aí, aqui, ó Já era, já era, já era pros dois Ó, o primeiro ali é uma clara em branquinha, gente Ó Mas não tem pra Belão No beginner também, né Se eu não jogar bem no beginner O que eu vi, grande diferença também Que muda quando você muda de nível É o tempo entre cada checkpoint Tem uma pista que eu joguei no avançado Eu vou tentar ela de novo Só que é Ela é uma pistouval, galera Que daí você não tem muito segredo Mas eu vi que o tempo realmente é Se você dá uma batida, já era Você já tá fora da corrida O tempo entre os checkpoints é bem mais curto Uh, Abelão Vamos lá, acelera Uma volta aí Vou sumir na frente Cadê o turbo? Tempo estendido Quem tá atrás tem a vantagem de pegar o vácuo, né, gente? Tem algum carro aqui na minha frente, cara Tem que ser Não é uma vantagem muito boa, né Mas é a vantagem Vai, Abelão Vai, Abelão Dois primeiros lugares, hein Que sensação O cara joga muito, né, gente? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ih, aí, boa Boa, Abel, boa Vai cá agora Ai, ai Vamos, vamos Aí, show de bola Foi, galera Foi Ih Dá pra não errar a pista Vai Aí, showzera Uh Vamos lá Quarta Quinta volta Nossa melhor volta foi 52 e 31, ó Baixemos Uh, 2 e 37 Vamos tentar fazer a melhor volta agora, gente Última volta A melhor volta Será que rola? Eu confio, hein Agora que eu já sei a tangência da curva Da pista Tem nada Tem nada Acelerando Achei botou pra olhar pra trás, galera Mas nem quero Não vou Eu perco toda atenção quando eu faço isso Vai, Abelão Vai, Abelão Uh, lele Aí Hashtag abriu a pilota muito Tem que abrir a boca, né Não, não Hashtag a boca maior que a habilidade Agora vai, agora vai Agora vai Aí, gente Tamo aí Primeiros lugares Primeiros lugares Tamo indo, tamo indo, tamo indo, gente Acelera, Abelão Mais um primeiro lugar pra gente Finished 20 pontinhos Continuar Vem no beginner aí, gente Ó, você não viu o que faltando ali Monte Carlo também não completei ainda, gente Não lembro que lugar que eu fiquei Talvez eu fique em segunda Acho que eu joguei ela, hein E aí, falta pontos pra gente habilitar Ó, faltou aqui Quantos pontos, gente Precisa de Quantos pontos estão aqui pra escolher? 200 pontos A gente tá com 174 Então a gente Ah, a gente não jogou Monte Carlo até o final Mas, galera Vídeozinho vai ficando por aqui Lembrando que nós temos aqui Outros mods aqui também O Grand Prix Que você vai jogando multiplayer O jogo que saiu agora 15 de abril Para o Nintendo Switch Também temos aí ele pra PS4, PS5 E também Na Steam, galera Links na descrição Espero que tenham curtido Espero que tenham Se divertido Tá, galera O jogo é muito bacana Simples Estala, joga Se diverte Aqui nós temos o Eliminator Que é o sistema que vai eliminando Que é o mesmo Ah, tem pontuação Olha que bacana Deixa eu ver Não tinha visto isso aqui Deixa eu ver Speed oval Ah, é a mesma coisa Dois pontos por cada level alcançado Ah, você pode conseguir Nos pontos Do outros mods também, galera Muito interessante Não sabia que funcionava assim Então é isso, galera Obrigado pelo carinho de vocês Muito obrigado aí Pelo apoio Não esquece de deixar o like Obrigado que assistiu até o final Confere o game Que tá da hora Valeu Falou Coloco no sé Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto